Tudo bom, continuando a game play do GRID, e com os campeonatos da temporada 3 esse estou indo com a Ferrari, já testei os 2 carros na game play, porém a Ferrari é mais interessante, é mais rápida eu decidi continuar jogando um pouco com ela, e agora vamos lá, de noite chovendo 5 voltas aproveitar e passar todo mundo na primeira mesmo, para depois não ficar complicando a nossa vida em várias corridas já deu bosta, de rodar, caramba, deram uma porrada na traseira, já perdi a volta, tudo certo a momento, não vou parar não já errei também, está uma beleza, caramba está um erro atrás do outro, sem contar que agora os campeonatos vão ficando cada vez maiores ai é onde entra o detalhe, essa curva vou precisar tomar muito cuidado, chovendo, carro já sai normal, vamos lá, estamos em terceiro o cara como sempre, fecha em qualquer lugar, segunda volta, vamos tentar assumir a liderança o mais rápido possível não, vamos lá, vamos lá Ai! vou pedir para o seu colega tentar melhorar a posição dele entramos na terceira volta, é uma corrida mais tranquila agora, vamos ver se meu parceiro melhora um pouco a posição dele de resto é só não fazer uma merda colossal, já vamos vencer essa corrida vamos ver, vamos ver, vamos ver 1, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 entramos na penúltima volta, tudo certo até o momento, só continuar correndo tranquilamente, sem muita pressa, fazendo o certo, os cara estão longe para caramba O que é isso? e por enquanto é isso mesmo, volta final, da minha parte tudo tranquilo, só fazendo a nossa volta tranquilamente, sem problemas só finalizar a corrida e iniciar a proxima beleza, pedindo pra avançar estamos iniciando a corrida final do campeonato, são apenas 2 pistas, 6 voltas caramba em, mais é a pista cheia de curvas, é um pouco chata é complicado, já largamos em uma posição muito boa, vamos dar uma forçada, para assumir logo a liderança pronto, agora é só continuar completando a pista, não tem o que ficar falando, é volta para cacete vou falar a verdade, umas 6 voltas em uma pista, é muita coisa, querendo ou não, é uma pista bem chata, cheia de curvas, é uma beleza estamos em primeiro, já vencemos a primeira corrida, podemos dizer que garantimos o campeonato também só finalizar e iniciar o próximo faltam 4 voltas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda tem duas voltas. Última volta, mantenha a liberança até o fim. Tchau, tchau. odeio esse carro aqui, é um dos que não gosto aqui, mais fazer o que, temos 8 voltas, é aquela pista, podemos dizer que meio oval, não tem o que fazer, é uma curva enorme, só vai acelerar e tomar cuidado com quem está no caminho. meu parceiro está em primeiro, vamos tomando muito cuidado, por que aqui é embaçado, é um tipo de corrida que é uma bosta, a chance de dar merda é grande qualquer toque ainda mais chovendo, vai dar merda também, prestar muita atenção nessa corrida, pelo menos a única parte boa é rápida, mais por ser 8 voltas é foda, vai demorar esse campeonato aqui, os cara me atrapalhando já, complicado, eu virei inimigo do que, não fiz nada para a pessoa, só joguei do lado dela e fui embora, você está errado, virei teu inimigo, cagado, vou te falar que é uma coisa complicada aqui vai ver se meu parceiro vai manter, a segunda posição, vai ter que ir embora, vamos ver se meu parceiro vai manter a segunda posição por que é muito bom, tenta fazer uma volta mais tranquila aqui também ok, vou pedir para avançar mais 5 voltas 5 voltas é Tchau, tchau. entramos na 5ª volta, eu e meu parceiro abrimos uma distancia legal dos outros oponentes tudo tranquilo até o momento, não é uma pista que gosto muito, só tem que ficar acelerando, eu acho isso um saco querendo ou não é uma bosta, o dedo chega até a doer, de tanto que fica segurando a aceleração no controle, aqui nem precisa encostar o dedo no freio só solta a aceleração do carro e volta, continua de novo, é uma pista chata, eu não gosto, por que dá sono jogar ela vamos entrar na 6ª volta, só continuar correndo, rezar para não dar bosta, finalizar a corrida e iniciar a proxima também e aí tá e aí Autopuas voltas. Autopuas voltas. Autopuas voltas. Mantenha a liberdade até o fim. Autopuas voltas. 8 voltas de novo, não sei nem o que falar, hoje posso dizer, se tu me perguntar, já rodei. Vamos lá, 8 voltas, não quero resetar isso de jeito nenhum, esquece, já não estou com uma vontade, de fazer esse campeonato em especifico, estou fazendo por que é necessário para Platina, se não, nem ia fazer, por que sinceramente, já não gosto do tipo de pista, desse carro em especifico, é uma bosta, vamos lá, certas coisas temos que fazer mesmo não gostando, é complicado. estamos em ultimo, entramos na segunda volta, aos poucos chegamos no bolo, vamos ver o que vai dar ainda, dá uma concentrada a mais. acho que o cara estava querendo me rodar de novo já, ainda bem que estava esperto, já conseguimos alcançar os oponentes, porém ainda não tem nada decisivo, mais estamos chegando nos primeiros ainda, vamos lá que até o final acho que passo todo mundo. já conseguimos alcançar os primeiros, já assumi a liderança, meu parceiro está em segundo, só fazer a corrida tranquila daqui para frente você percorreu metade do percurso. você percorreu metade do percurso. o baú o o So, mais três voltas. So, mais três voltas. penúltima volta, graças a Deus, está acabando, não preciso comentar mais nada, vou fazer o máximo para não errar em nada e terminar logo, refazer isso não quero de jeito nenhum na vida, como já garantimos a primeira corrida, estamos com o pé na porta do campeonato terminando essa corrida é ouro, e no próximo vídeo continuamos com mais da temporada 3, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima e aí 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 e aí